Cês tão ligados que o Cássio já fez uma história gigantesca pelo Corinthians, virou ídolo eterno do time. Mas agora ele tá em uma outra fase da vida e no momento que eu tô gravando tem tudo pra tá fechado já com o Cruzeiro Cabuloso. Mas nesse experimento a gente vai testar o Cássio no Cruzeirão. Mas não no PES, não no FIFA e sim no Eterne Bom, Bombapete 100% atualizado. E vamos lá então, lembrando que no primeiro link da descrição tem uma lista completa dos melhores patches, option files e games pra você se divertir. E qualquer dúvida que você tiver pode me chamar lá no Instagram. O nosso experimento vai ser só controlar o Cássio aqui no Bombapete e teremos uma Libertadores já nas quartas de final. Tá curtindo esse patch? Também comenta aí embaixo se vocês querem um experimento desse jogando no PES e também no FIFA. Vamos lá então, rapaziada. Olha só a bola rolando aqui, o Cássio no gol do Cabuloso. E tem bola na rede, rapaziada. Saímos na frente. Olha só a jogada aí do Cabuloso. Tapa pro meio, chute certeiro, sem chance pro Armani, goleiro do River. E tem mais, é um gol do Cabuloso. O Cruzeiro faz 2x0, se liga na jogada, dividida, chute forte e já era pro River. Tem o River chegando, prepararam ali, batida em cima da zaga, mais uma bola. Por enquanto tá suave, não finalizaram direto ali. A zaga ajudando e depois na sobra o cara mandou longe. Esse canto aí pro River, vem, bola na grande área e espalma, Cássio. Essa tem que ver. Bola veio de cabeça, eu pulei na hora, ó. Nossa, ó reflexo. Eu tava mal posicionado, né? Eu virei, consegui defender. Não sei como mais defendemos. Vem, mais uma bola. Passou do zagueiro, do atacante. Aliás, a gente foi ali e o nosso zagueiro sim conseguiu tirar essa bola. E tem mais uma chegada do River. Vamos ver esse lance. Vai que é tua, Cássio. No cruzamento ali a câmera não mostra, mas a gente tava atento. Mandei pra escanteio de novo. E os comandos, cara, totalmente manual. Você tem que segurar pro lado pra ele ir na bola. E olha só essa. Tirou a zaga. Voltou no River. Os caras bem mais ofensivos no segundo tempo. Tentando achar espaço ali pro chute. A gente bem posicionado. Passou, hein, mano? Dá uma respirada, rapaziada. Fim de jogo. A gente avança as semifinais aí da Libertadores. O River tentou, mas as bolas que vieram ali o Cássio pegou. Vamos ver os próximos adversários, se serão mais difíceis. E, manos, vamos encarar o time do Flamengo, que bateu o Talleres por 4 a 0. O Fluminense eliminou o Boca e o Nacional perdeu nos pênaltis pro Júnior de Barranquilha. Vamos lá, rapaziada. O time do Flamengo é muito apelão aqui no Bombapete. Sei lá, hein. Sei lá, é campo neutro. Vamos lá, Cassião. Bora acreditar nessa vitória. Tem bola chegando, cruzamento, o Cássio, o Cássio. Que defesa cabulosa do Cássio. Aí vem escanteio pro Flamengo. Vai, vai, vai. Tiramos de novo. Tiramos de novo. Mais um escanteio pro Rubro Negro. Vem outra bola venenosa. Essa na primeira trave. Caraca, muito mais pressão do que o River deu. E tem mais uma sobrando. Bateu pra fora. O Gabigol tá aqui com a 10, que eu esqueci de mudar a numeração, né. Mas o Pet ali, os caras já tão atualizando. Ele vai usar a 99. Mais um escanteio pro Flamengo. Mais uma bola sobrando. Gramado tá encharcado. E o nosso camisa 10 vai lá e faz uma falta dessa, mano. Vem batida. Explodiu na barreira. Voltou com o Flamengo. Já tava indo pro canto. Vai mais uma, ó. Foco na missão, time. Marca sério. E a gente tentando se posicionar melhor aqui. O Cruzeiro descendo o sarrapo. E o Juizão já tendo que interferir no lance. Outra falta, hein. Preferiu bater essa curtinha. Vem o chute. Cássio de novo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente tá catando pra cacete. Essa só no replay pra ver a defesaça. A bola foi chorando no cantinho. Eu achei que a gente não ia chegar a tempo. Eu tava muito no canto de lá, ó. Mas consegui pegar. No limite. E tem... Tem bola na rede. Bola pro Pedro. Já era, rapaziada. O Flamengo mete uma zero aí com o Pedroca. Olha só o replay da jogada. A gente correu ainda. Tentou chegar nela. Mas aí eu não sabia. Se eu marcasse a trava, ele deixaria passar pro Gabigol. Ia dar ruim do mesmo jeito. A gente jogou pra caramba, ó. Não tinha culpa aí o Cássio. O corte no lateral horroroso. Aí vem o Arrasca tocando. E agora, ó. Eu tava ali, ó. Eu achei que ele ia mandar pro Gabigol. Ia mandar aqui no canto. Mas mandou muito no canto. Falta pro Flamengo. Vem a batida do Gerson. É o De La Cruz. Passou, é. Passou um pouco alta. Vamos lá. 38 minutos. A gente tem que melhorar, cara. O Cruzeiro tem que chegar. Tá 1x0. A gente tá sendo eliminado. Vamos, vamos. Opa. Bola na fogueira pro Cássio. Bicão pra frente. Não quer nem saber, hein. Primeiro tempo. Tá 1x0. Vamos acreditar no nosso ataque pra buscar ao menos um empate. E tem primeiro lance. Bola na frente. Tira a defesa. Bica, bica. Isso, Cássio. Não sei como. Mas eu consegui defender essa bola. Eu já tinha passado. Cara, é tudo manual aqui, velho. É muito difícil de defender no PS2. E a jogada do Pedro aí, rapaziada. Olha só. Olha só. Na trave. Aí tem bola. Gerson. Gerson. E o Cássio. Defendeu de novo. É o Gerson De La Cruz, mano. Tem mais uma falta pro Flamengo. O De La Cruz mandou pra área. Sobrou. Tira. Defesa do cabuloso. Vamos voltar. Ah, deu falta pro Flamengo, cara. Meu Deus, velho. Vai ter mais um chuveirinho ali. E encaixa. Vai acabar o jogo, manos. Realmente o Cruzeiro não jogou nada. Teve muita pressão ali pra cima do Cássio. A gente pegou demais. Mas uma bola. Uma única bola ali passou. E o Flamengo vai pra decisão. Mas, sinceramente, a gente jogou bem demais de goleiro. Olha só aí os melhores momentos, rapaziada. Primeiro a bola no veneno. A defesaça do Cássio. Depois uma jogada do Flamengo. O Cássio buscou lá no cantinho. Gramado encharcado, né? Defesa linda. E mais uma. Mais uma. Essa não. Essa não. Essa foi o gol do Flamengo. No passe do Arrasca, o gol do Pedro. Vamos ver se teve mais. Cobrança de falta por cima do Delacruz. Seguindo o lance. Pedro carregou na trave. Bola perigosa. E mais essa? Essa eu já tinha ido lá tentar alguma coisa no ataque. Aí o Arrasca isolou e acabou. Mas eu curti, mano. Deixa nos comentários se vocês querem também um experimento desse no PES e no FIFA. Tamo junto sempre. Lembrando que o primeiro link da descrição tem uma lista completa dos melhores PES, Option Files e tudo que você imaginar pra futebol aí pra você se divertir bastante. E se tiver uma dúvida, me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. Créditos aí pro PET do Play Mix que tá aqui. Tamo junto e até mais.